Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. E as Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora... Opa! De cá! Sexta-feira, 21 de junho de 2024. Está no ar o programa da Família Três Lagoense. Bom dia, Mari Verda. Bom dia, Israel Espíndola. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos, né, vamos seguir com o roteiro, porque daqui a pouco eu te explico. Tá bom, vou entender tudo. Muito bom dia pra você, bom dia também pra nossa audiência nessa sexta-feira aqui conosco, sexta-feira agitada, todo mundo aí já pensando no final de semana. E vamos que vamos, porque, olha, tem destaque pro programa de hoje, viu? Primeiro final de semana de inverno, será de muito calor e tempo seco. Daqui a pouco, previsão do tempo. Olha, sexta-feira, eu começando a fazer minha estrapalhada, viu? Pelo amor de Deus. Menina, um estudo aponta que, um estudo foi divulgar na semana, coloca três cidades de Mato Grosso do Sul como as mais violentas. E entre elas, exatamente, Três Lagoas. Daqui a pouco uma reportagem falando sobre esse atlas da violência. O que você faria com 220 milhões? Me dê, papai! Amanhã tem sorteio da Quina de São João. Fé. Tira a mão, meu jantar. Fé, não, a gente tá... Olha o olho gordo segurando na minha mão. Não, a gente tá junto nessa também, amigo. Você fez a aposta? Claro, e você? Lógico. Ah, tá vendo? Mari Verdã, se eu não ganhar amanhã, Mari Verdã, foi culpa sua. Não, não, não vem não. Se eu não ganhar, a culpa é sua. Certeza, certeza. Se eu não ganhar, a culpa é 100% sua. Vocês aí de casa sabem quem que é o zóio gordo, né? Agora, se por acaso segunda-feira a gente não aparecer aqui... Brincadeirinha, chefe. É muito brincadeira, viu? A gente vai aparecer sim. Só vou ligar, foge. Deixa a Mari aí, a Mari vai aparecer. Ah, é, né? Amanhã, gente, a quina de São João. Amanhã, 220 milhões. Eu não tô falando de 1 milhão, nem de 10. Muito menos de 100. Nem de 20. Eu tô falando de 220 milhões. Me dê, papai, me dê. Me dê, papai. Tira a mão, zóio gordo de novo. Meu Deus do céu. Me dê, papai, me dê. 220 milhões. Muito bem, daqui a pouco a gente vai saber aí nessa reportagem. Ainda hoje vamos falar da campanha da poliomilite que atinge 37% do público-alvo. Olha aí, agora nós vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Emossu abre processo seletivo com vagas para Três Lagoas e Paranaíba. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de ocorrências do setor policial entre furtos, tráfico de drogas e mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil. Daqui a pouco, todos os detalhes das ocorrências das últimas 24 horas no Pulseira de Prata. Olá, pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de obras que serão executadas no aeroporto de Três Lagoas. Daqui a pouquinho. Muito bem, gente. E por falar em sorteio, tira a mão de mim. Olha o gordo que eu vou ganhar, meu Deus do céu. Olha, hoje tem sorteio da promoção à Casa dos Sonhos. Olha, talvez você não ganhe 220 milhões. E já é meu. E meu também. Não. Meu também. Ô, Jesus. Mas você pode ganhar uma casa mobiliada, tá? Com tudo que você precisa. Cama, sofá, geladeira, fogão, tudo. Uma casa mobiliada. Com internet da DMS Fibra por um ano. E também energia solar lá da Ener3. Então, hoje tem sorteio. Eu desejo boa sorte pra você que comprou nas empresas parceiras dessa promoção que está bombando. E olha, vem gincana por aí, viu? Hoje nós temos sorteio de par de ingressos para o cinema. Olha, gente. Queria assistir Divertidamente 2. Olha, participa. O cinema está bombando. É um filme muito esperado. Claro, tem outros filmes maravilhosos por lá também. Mas participa aqui, ó. Manda a palavra tudo pro 3509-7500. E boa sorte. Já pensou que você vai ir com o mozão assistir um filme? Ou com o seu filho, ou com o seu irmão, seu amigo. Só mandar agora. Para o que você está fazendo. Lá em casa nós vamos fretar um ônibus. É? Por que? São quantos lá? É uma arranca de filme para ir lá no cinema. Mas família boa, família sim. Inclusive a Rede Sete Maia vai patrocinar. Você está sabendo? Vai ser meu patrocínio agora. Todos os meus filhos vão usar aqui a camisa. Filho 1, Sete Maia. Filho 12. Daqui a pouco a gente vai falar da Rede Pós. Que está tendo festa junina lá. Você falou que não foi nenhuma? Ó, mas eu vi um vídeo. Você acredita? Eu vi também. Eu vi. Não chegou o convite pra mim, não? Pra mim não chegou. Pra mim não. Pra mim chegou. Olha. Mas tudo bem. Tudo bem. Hoje temos a sua participação também. Também. Exatamente. Pelo facebook.com.br Cultura TVC e o facebook.com.br JP News MS. Você pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. À vontade mesmo. Tá bom? Muito bem, senhoras e senhores. Sexta-feira você viu que já começou, né? Você acredita que na participação ao vivo, ao vivo, gente, pela CBN Campo Grande, quem acompanhou, pode presenciar no final da minha participação, que eu falava, eu destaque aqui de Três Lagos e tal, falei também do tempo seco, aquela coisa. Ontem fez 19% a umidade relativa do ar. Olha aí. E aí nós pedi, Karina, dá uma financiação. Ela falou assim, é ótimo, final de semana. Eu falei, Karina, feliz dia das mães. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Boa, Annelia. Eu tô com saudade de ir pro RH, então eu falei, vou cometer uma gafa. Karina do céu, pelo amor de Deus, me desculpa. Ainda bem que eu nem tava presente nesse, gente. Chegou agora no programa do TVC Agora, fui abrir, vamos falar e já me... Entropelando, percebi. Tá tudo certo, tá tudo bem, amigo. Amanhã você vai ficar milionário, eu vou ficar milionária junto com você. É isso que eu não fico rico, gente, é por isso, tá vendo? Não é porque não quer, não quer, é porque não tem jeito. Não, nós estamos juntos uma hora e quarenta e cinco, todos os dias de segunda a sexta-feira, gente, merecido, né? Merecido, rapaz, você não acha que merecido dia de paz? Não, merecia dividir esse prêmio. Tá bom, amigo, tudo bem. O diretor tá falando pra você chegar pra lá, chega aí, muito bem. Tá bom, amigo. Vamos, então? Vamos. TVC Agora... Está no ar. TVC Agora... Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam... Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vendeu seu veículo ativo e vai comunicar à venda? Comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento? Com o Detra MS você faz os dois. Num piscar de olhos. É pra terminar aquela história de amor sem dor de cabeça no futuro, com os sinistros e multas. E começar uma nova paixão com tudo certinho. Daquelas que a gente faz até placa pra contar a novidade. Acesse o portal Meu Detran e faça tudo por lá. Piscou? E o Detran MS resolveu. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fazer bem peito pra fazer dar certo. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana. A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shopping Três Lagoas. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Arraiadas Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia Junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura Junina para fotos, apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia é uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dvc agora. Chegou a hora da previsão do tempo e Três Lagoas hoje teve temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 31 graus. Gente, o inverno chegou e com ele começaram algumas mudanças. Nos dias anteriores, nada de nuvem aqui na nossa cidade. Céu de brigadeiro, né? Céu limpinho, sem nenhuma nuvem. Hoje, já, né, sendo o primeiro ou o segundo dia de inverno que começou ontem oficialmente, hoje já tem algumas nuvens no céu. Olha só aqui na nossa janela, vou pedir para o nosso diretor colocar as imagens do tempo. E Três Lagoas, olha, resquícios de algumas nuvens aqui na nossa cidade. Amanhã também tem previsão de nuvem aqui em Três Lagoas, tá? A previsão amanhã não é que o céu fique limpinho igual nos outros dias. Claro, o tempo seco continua, né? A gente não tem previsão de chuva, mas essas são as imagens já desse dia oficial de inverno. E como eu falei, né, no início, teremos inverno de calor aqui em Três Lagoas. Como de costume, né, no inverno faz uma semana, duas semanas. Acredito que o frio que faz na nossa cidade chegou lá no outono, no início, e eu acho que não vem mais não, viu? Mas, enfim, muita gente torce para que não venha, mas a chuva nós estamos precisando, né, gente? O tempo está muito seco, o Israel disse que ontem a umidade relativa do ar variou aí entre 19%. Então, assim, está complicado. E eu não sei vocês, mas na maioria das vezes que eu estou passando, transitando na rua, o cheiro de fumaça é assim, não sei nem o que dizer. Quanto mais a gente, parece que quanto mais a gente fala para não atear fogo, parece que as pessoas entendem o ao contrário, né? Aí no seu bairro como que está? Eu moro no Novo Europa e olha, por lá é fumaça atrás de fumaça. Então, gente, por favor, a gente pede, a gente implora, né, para a saúde dos animais e também para a nossa saúde. Está muito complicado esse tempo seco, né? Nossa saúde está, assim, gritando, os postos de saúde lotados com pessoas com problemas respiratórios. Então, vamos aí. E se você ver também, a gente sempre fala aqui no TVC agora, se você ver alguém colocando fogo, denuncie. Vamos saber as temperaturas para esse final de semana? Porque olha calor aqui entre as lagoas, aqui não vai faltar, viu? Vamos conferir também nas demais cidades aqui da região leste. Mínima de 18 graus e máxima de 32. Olha aqui a nuvenzinha aparecendo, né, começando a tomar forma aqui na nossa cidade. Brasilândia, por lá, ensolarado, céu limpo, mínima de 17, máxima de 32. Água clara, céu limpo também, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, olha, por lá também, né, sol entre nuvens, mínima de 19 e máxima de 31. Em Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Inocência, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, primeiro final de semana de inverno. Não muda nada, né, você viu? Tempo seco e quente. No último sábado, o governador Eduardo Riedel esteve aqui em Três Lagos, onde assinou a ordem de licitação para execução de obras de melhorias no aeroporto da cidade. Confira. As obras que serão executadas pelo governo do estado consistem na ampliação do pátio de manobras e infraestrutura para a construção de novos hangares, entre outros serviços, como destaca o diretor de infraestrutura do aeroporto Plínio Alarcon, Flávio Tomé. São dois tipos de obras. Primeiro, nós vamos ampliar nosso pátio para a aviação geral. Hoje, nós temos quatro vagas disponíveis para a aviação geral. Nós vamos dobrar esse pátio para oito vagas. Porque há momentos aqui no aeroporto que não está comportando a quantidade de aviões que nós temos parados aqui. Então, nós vamos dobrar o tamanho do pátio. E também, nós vamos fazer, para a gente poder fazer a concessão de áreas para hangares, nós precisamos fazer uma obra, que nós temos que fazer uma taxiway, que é uma estrada para levar os aviões da pista até os hangares. Nós precisamos levar infraestrutura para esses hangares, nós temos que levar asfalto, nós temos que levar iluminação, nós temos que levar água, fazer a terraplanagem, alambrado, para poder fazer a concessão para quem tiver interesse e pegar um hangar aqui no nosso aeroporto. Atualmente, o aeroporto de Três Lagoas conta apenas com um voo comercial durante o dia. Entretanto, a pista é muito utilizada por aeronaves particulares, tanto de proprietários de Três Lagoas como da região, bem como para atender a demanda das indústrias. Nossos hangares que nós temos aqui no aeroporto, de quando era aquela pista antiga, que não havia aviação, não havia nada, eles estão atrapalhando a gente conseguir colocar voo por aparelho no aeroporto, a gente não consegue, por causa que eles infringem uma das regras, que é a distância da pista, então nós temos que realocar de lá. E também os hangares estão ali, estão lotados de aviões, cada um tem três, quatro aviões, estão lotados. E várias pessoas vêm aqui no aeroporto procurando, se tem condições de conseguir um espaço aqui para fazer seu hangar, para conseguir comprar uma aeronave. Três Lagoas, você sabe, cresceu muito, desenvolveu muito economicamente, e essas empresas que chegaram aqui, muitas delas têm interesse em deixar um avião aqui, e ter um hangar aqui em Três Lagoas. Além dessas obras que já estão em processo para licitação, a Prefeitura solicitou ao Governo do Estado recursos para ampliação da pista de pouso e decolagem. O prefeito Ângelo Guerreiro entregou para o governador Eduardo Riedel, uma solicitação para que a AGESU venha aqui e estude a possibilidade de a gente recapiar a pista, que é uma necessidade também, nós já estamos chegando na hora de recapiar essa pista. A nossa pista foi feita em 2011, já tem 13 anos, a ANAC já tem conversado com a gente, apontado que vai chegar o momento, nós vamos ter que recapiar. Então nós estamos buscando esse recurso para recapiar e ampliar a pista em alguns metros, no sentido do rio Sucuriú, para a gente conseguir que a gente coloque voo por aparelho no nosso aeroporto, aonde vai permitir que aviões maiores, aviões de carga, pousem aqui no nosso aeroporto. Isso é uma obra, Ana, de um vulto na faixa de 10 a 12 milhões, então é uma obra grande, pesada, que a prefeitura não tem condições, então nós estamos buscando esse recurso via governo do Estado, com o governador, com a AGESU. Atualmente existem algumas restrições para que o aeroporto opere com voos por aparelhos. A gente opera por aparelho até mil pés, aí de mil pés para baixo é só apenas voo visual, tá? Para a gente conseguir colocar na pista, a gente teria que tirar essas interferências. Como a gente não consegue mexer nas interferências que estão fora do perímetro do aeroporto, tirando os hangares que nós estamos trabalhando para tirar, a gente vai ampliar a pista. A gente tem alguns telhados e algumas edificações, nós temos antenas de celular que foram construídas na cidade, que atrapalham esse voo por aparelho. E aí se ampliar a pista, resolve o problema? Resolve o problema. Então nós estamos buscando essa parceria com o governo do Estado para isso. O governo do Estado está com um projeto para que Mato Grosso do Sul tenha voos regionais. Com os investimentos previstos e isso se concretizando, o aeroporto de Três Lagoas poderá ter mais voos. Atualmente apenas a Azul opera com voos comerciais na cidade. No final do ano o prefeito teve uma reunião com o governador, com a AGESU também, para ver que o Estado tem interesse de assumir o nosso aeroporto. Eles já estiveram aqui algumas vezes, estão fazendo levantamento de custos, da capacidade de operação, tudo para ver se tem viabilidade para eles pegarem. E o governo do Estado está buscando parceria para tentar atender o Estado todo com a aviação. Que a gente sozinha, a gente não consegue fazer isso. Então é com o governo do Estado. Eles estão trabalhando, o aeroporto de Dourado está voltando agora, ficou quatro, cinco anos fechado o aeroporto lá. Vamos ver que se o aeroporto está voltando, o Estado consiga uma empresa para fazer esses voos dentro do Estado e mais voos aqui em Três Lagoas. Mais voos para Três Lagoas, mais empresas, mais serviço, mais trabalho. E com tudo isso aquece a nossa economia, que é muito bom pelo sinal. Muito bem, estou aqui. Olha, gente, final de semana está aí. Eu já passei, já dei um trato na caranga. É, meu amigo, calibrar os pneus, verificar o óleo, abastecer. Agora tenho fé que a minha amiga Cris vai falar, Israel, a ducha. Não é mesmo, Mari Verdana? Olha, eu não sei não, viu, Israel? Também estou querendo essa ducha aí, mas eu não sei não. Gente, Cris está aqui para falar para a gente desse mês de junho, desse mês junino, que tem muita programação para vocês. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer um convite especial, hein, Mari? Já quero, já estou aqui. Lançamos oficialmente a data comemorativa aí dos nossos Arraiás da Rede. Olha que delícia. Você tem quatro sábados de compromisso conosco, hein? Vamos lá, então. São quatro postos, nós aí organizamos quatro sábados de festas para vocês. Vamos. Quatro Arraiás. Já temos datas? Dia 29, começa o primeiro sábado festivo, no posto Sete Mares, na rua João Dantas. Gente, a decoração já está incrível. Quem passou por lá, dá para fazer várias fotos legais. Maravilhosa. Vamos fazer várias comilanças aí, comem-se-bebem-se à vontade. Vai ter touro mecânico, Mari. Adorei a ideia também, a gente conseguir esse touro mecânico. Se vocês verem uma loira em cima de um touro lá no Sete Mares, Marraia. Ó, pode ser a Cris, mas pode ser eu também, entendeu? Verdade. Vamos ter que arrumar uma outra famosa para você, Mari. Dia 29, então. Dia 29, compromisso marcado comigo no Sete Mares. Dia 6, compromisso no Atlantique, na rua João Carrato. Que pertinho. Dia 16, no próximo sábado, eu acho que vai dar dia 13. Dia 13 vai ser no Maré, na Egiditomé. E dia 20 vai ser festa em dobro, no posto Maresias. Uau, gente. Depois do Cristo ali, os dois quarteirões. Sabe por que festa em dobro? Porque nós iremos comemorar o nosso arraiado, Maresias. E também mais um ano do nosso posto em nossa cidade, gente. Vai ser muita festa. Eu adoro a rede, você sabe por quê? Porque assim, ó, esses dias, porque o tempo tá passando assim, né? Nossa, boa. Esses dias eu tava ali no Atlantique comemorando o aniversário do Atlantique. Agora vem o aniversário do Sete Mares. Não, depois do Atlantique foi do Sete Mares, né, João Dando? Foi do Sete Mares. E agora, dia 21, que nós comemoramos, né? Vamos comemorar dia 20, vai ser do Maresias. Então é muita festa, Mari. Exatamente. Além de produto de qualidade e procedência, um bom atendimento humanizado, né? De qualidade. Sim. Você também tem várias festas pra participar com a gente. Você merece. Você é cliente. Muito. Você que já é cliente da rede há muito tempo, você que tá conhecendo a rede agora. Gente, tudo isso é feito com muito carinho pra você. Então, olha, não deixe de passar em um, pelo menos um, né, dos postos, porque, ó... Com certeza, eu tenho certeza que eles vão se fidelizar comigo nesse compromisso, Mari. São quatro sábados que você estará conosco na rede fazendo aquele arraiar, hein, Mari? Maravilhosa, Cris. Você também, querida. Eu também. Não, hoje à tarde eu já vou passar aqui no Maré. Hoje eu já tô indo lá. Combinado, tá bom? Então, dia 29, Rua João Dantas, a partir das nove. Durante a semana a gente vem avisando vocês e lembrando das datas. Cris, muito obrigada. Obrigada, eu. Bom final de semana pra você. E a gente já tá aqui, ó, no clima. Vamos tentar, gente. Ô data gostosa, né? Israel Espíndola. Quando você for até um dos postos da Rede Sete Mares, vai entender por que não é apenas um posto de combustível, não. Lá é uma turma, realmente, e o atendimento faz toda a diferença. Muito bem, agora chegou aquela hora pra gente dar um pulo até Campo Grande. Vou dar um passeio por lá, abrindo aqui a janela pra capital, meu amigo Gerson Vassof, que chega trazendo aí, atualizando um problema sério que estamos enfrentando em nosso estado, que é as queimadas no Pantanal. Gerson, bom dia. Pois é, Israel, bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagoas. Dando uma atualizada pra vocês de como é que estão os incêndios no Pantanal. E já de antemão eu digo que eles estão aumentando os focos de incêndio. Infelizmente, apesar do combate, as condições climáticas e também a vegetação alta por lá, dificultam muito o combate ao fogo. E também as condições climáticas não ajudam em nada, o que favorece aí a propagação dessas chamas. Bom, levando pra vocês as informações atualizadas, então, o nosso Pantanal, ele continua com um grande número de focos de incêndio. Nesta manhã, mais de 1.900 focos de incêndio ainda estão ativos no bioma em 74 propriedades, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Inclusive, esses dados são públicos, qualquer um pode acessar. Basta entrar no site pantanauemalerta.ms.gov.br. Por lá estão os dados atualizados do Corpo de Bombeiros para ver como é que está a situação no Pantanal. Bom, por hora, uma média de 540 hectares estão sendo destruídos pelo fogo, tá? Isso por hora, tá? As condições climáticas, como eu disse, também são agravantes para a propagação do fogo. Além da baixa umidade do ar, que hoje deve ficar em torno dos 13% em algumas áreas do Pantanal. Também algumas áreas que estão lá estão marcando 37 graus. E os ventos fortes também contribuem para que os focos reacendam minutos após serem apagados. A gente sabe também que esses ventos fortes estão levando toda a fumaça para as cidades e também levando fogo cada vez mais próximo das cidades, como por um bailadário, que são as mais próximas ali, algumas das mais próximas dos focos de incêndio. Bom, além da densa fumaça, a fuligem se acumula sobre as casas dos moradores de Corumbá. Então, por lá, pelo que eu tenho ouvido também de relatos de familiares e de outras pessoas que estão por lá, as pessoas estão até evitando abrir as janelas. Entra a fuligem, entra a fumaça, o jeito é ficar dentro de casa, tudo fechado, o umidificador de ar nessa hora é muito importante também. E aí também, por causa do fogo, algumas escolas municipais que ficam mais próximas ali do Rio Paraguai, onde há um incêndio já na margem oposta da cidade, tiveram aí uma redução do horário de aula em cerca de duas horas, prezando pela saúde desses alunos. Bom, nessa sexta-feira, o Grupo de Resgate Técnico Animal Serrado Pantanal, que é o GRETAP aqui de Mato Grosso do Sul, ele é especializado em salvamento da fauna silvestre no Pantanal. Eles afirmaram aí que as principais espécies afetadas pelo fogo são de répteis, anfíbios e aves. E os animais, tanto silvestres quanto domésticos, estão fugindo para regiões que têm água nesse momento, principalmente ali por meio dos aceiros que são ali, os espaços de terra abertos entre a vegetação. Então, eles estão aproveitando esses aceiros para conseguir fugir. Bom, por causa aí do aumento dos incêndios na região pantaneira, o Brasil está também liderando o ranking de queimadas entre os países da América do Sul. Só esse incêndio no Pantanal, então, já fez a gente alcançar esse indesejável ranking, né? Bom, hoje, 80% dos registros são aqui no Brasil. Bom, ontem, esse índice era de 75%, então, os números aumentam a cada dia nesse monitoramento do programa de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas, que é o INPE. Bom, o INPE também aponta que o número de focos de incêndio no Pantanal neste ano já supera o registrado no mesmo ano de 2020, que foi considerado ali o pior ano da série histórica do Pantanal. Desde que começaram os registros, né? Começaram a registrar, começaram a fazer todo o acompanhamento do fogo ali no Pantanal. 2020 era o pior ano até agora, então, os números também já estão superando o ano de 2020. Bom, neste ano, a temporada das chamas, que começaria em julho, só no mês que vem, chegou mais cedo, e os focos de incêndio nos seis primeiros meses deste ano já aumentaram mais de mil por cento, se comparado com o período de 2023. Então, a gente vê, infelizmente, esses são os dados atualizados que eu tenho para levar para vocês, mas a gente vê, Isaio, essas chamas, elas continuam. Tem mais de 300 profissionais lá atuando no combate a essas chamas, entre eles, bombeiros, profissionais da Força Aérea, militares, então, tem muita gente por lá, também tem o GRETAP, também tem ONGs, então, a gente sabe que tem muita gente por lá, mas as condições climáticas não ajudam a vegetação, não ajuda, a umidade baixa, altas temperaturas, então, a gente vê que esse é um trabalho que vai durar mais um tempo ainda ali no Pantanal, Isaio. Pois é, Gerson, acompanhando o noticiário estadual, as imagens e essas fotos que você nos mostrou, mas o que dá dó mesmo é de ver os animais silvestres que morreram queimados, como jacaré, cobras, rã. Infelizmente, é uma tristeza muito grande para este bioma do Pantanal tão importante estar sendo devastado pelas chamas. Gerson, muito obrigado aí pela sua participação e a gente se vê logo mais. Obrigado, Isaio. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagunas. Bom final de semana a todos. Muito bem. Triste, né, gente? E cada vez a situação está ficando pior. Não tem previsão de chuva para Mato Grosso do Sul. Tanto o oeste quanto o leste sofre este impacto, deste bloqueio, dessa pressão atmosférica que não deixa essas frentes frias chegar para amenizar um pouco mais aí a umidade relativa do ar que está seco, os ventos lá em Pantanal muito fortes e com isso as chamas acabam propagando rapidamente. Mari Verda. Olha, eu quero falar com vocês sobre Casa Zalé. Essa semana, essa semana agora, na verdade, eu estive por lá conversando com o Luiz e, gente, muitas pessoas, muitas famílias realizando o sonho da casa própria. A casa modelo do condomínio já está pronta. Logo, logo, eles vão abrir para vocês ver como que é tão maravilhosa. Mas, olha, antes disso tudo, tenho um recadinho para você. Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim aqui para contar uma novidade para vocês. Estamos construindo a nossa casa modelo lá no Real Parque, onde vai ser o nosso empreendimento. Em breve, vamos divulgar a data para que vocês possam estar fazendo visitas e conhecendo melhor o cantinho futuro lar de vocês. Além disso, eu gostaria de falar para vocês que não tem um valor aí alto para a entrada, que é uma preocupação. A gente consegue fazer um sinal de R$100 para você adquirir a sua casa própria. É isso mesmo, R$100. Esse valor é um valor simbólico que vocês conseguem estar fechando o negócio com a gente. Que maravilha, não é mesmo? Além desse valor, o restante da entrada é parcelada e conta também com subsídios do governo e do Estado no Mato Grosso do Sul, totalizando em até R$78 mil de desconto, além dos R$2 mil da construtora. Gostaria de falar para vocês também que o nosso método construtivo é diferenciado. Ele traz uma tecnologia dos Estados Unidos. Então, é a melhor qualidade de vida que a gente está oferecendo para você aqui de Três Lagoas. Para saber mais informações, dá uma passadinha na nossa loja, ali na Rua João Carrato 333. Aí a gente consegue te mostrar, te explicar, mostrar o mock-up, tudo certinho e tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, vem conhecer melhor o nosso projeto. Rua João Carrato 333. Pode ir lá conversar com toda a equipe. Eu fui lá, conversei com o Luiz. Ele me mostrou, na verdade, ele me deu uma aula desse projeto maravilhoso. Gente, e vale a pena, viu? É uma sofisticação perfeita. Então, pode ir lá conversar com toda a equipe, a Bianca, o Luiz, o Reginaldo e toda a galera aí da Casas Aleia, que casa com você. Vem comigo, Natan, porque falando em casa, nós temos uma promoção, que é a Casa dos Sonhos. A Casa dos Sonhos. E agora nós vamos para a segunda rodada de sorteio das pessoas que irão participar conosco da gincana em julho. Isso mesmo. Na sexta-feira passada, véspera de feriado, já fizemos o primeiro sorteio. Ah, você perdeu? Então você corre lá no portal RCN Notícias, que já tem a lista do primeiro sorteio do mês de junho. Exato. Hoje, vamos dar início à segunda rodada. Então, Dona Mari, pronta? Pode. Baquetas, que rufem os tambores. Vamos saber quem serão aí o primeiro sorteio desse... Olha aí. Pronto, vamos lá. Eu começo? Pode começar. Ana Vitória Azevedo Santos, da Chocoplast. Ederson Fernandes, da Chocoplast. Ariane Aparecida de Lima, Instituto Visão Solidária. Rosenil, da Marques, do Pet Shop Cat Dog. Júlio César Silva, Sete Farma. A Deiziane Souza Magalhães, da Rede de Postos Sete Mares. O Antônio Carlos Bizerra da Silva, da Megatec. O Walter Rodrigues Pereira, da Telas Concórdia. A Kênia Silva, de Oliveira Faria, que tudo se dá tênis. E a Luzia Severo da Silva, Depósito de Gás Avenida. Calma, se o seu nome não saiu, teremos mais sorteio no decorrer do TVC Agora, desta sexta-feira, 21 de junho. Lembrando que todos os nomes dos selecionados e também de toda a galera que já está dentro da gincana, está lá no portal RCN67. Lá você tem todas as informações dessa promoção e também sabe quando será a nossa próxima gincana do mês de julho. Julho. Entendeu? E a promoção segue a passos firmes para o fim. Exato. Já pensou? E o que segue a passos firmes para o fim também é a casa, a construção. Porque olha... Ai, gente. Tá linda. Como que é emocionante participar e ver cada etapa concluída, né, Israel? Exatamente. Maravilhosa. E por falar em etapa concluída, a gente não pode esquecer de avisar você, principalmente, que no final do programa a gente tem um par de ingressos para o cinema. Exatamente. Bora? Tá afim de pegar uma telona? 3509-7500. Promoção, família, é tudo. Ontem nós sorteamos um par de ingressos. Sim. Hoje a gente vai sortear novamente outro par de ingressos para o cinema. Ontem foi o Fabrício Ferreira, né? Não lembro. Foi o Fabrício Ferreira que foi o sortudo aí dessa promoção. E hoje a gente tá aqui aguardando para saber quem vai ser o sortudo ou a sortuda. Participe, você também. É só pegar seu WhatsApp aí. Rapidinho, gente. Manda aí para a palavra tudo, para este número que tá aqui na sua tela e você concorre a prêmios. Olha, e com... vamos supor que você vai... que você já iria no cinema. Você faz uma economia ganhando esses ingressos e já adquire o combo de pipoca que só a Cinépolis tem. Só. Só. Não tem outro lugar. Entendeu? Vocês ouviram aí, né, diretora? É verdade. É verdade. Você ouviu, né? Não, e eles são grandes parceiros nossos. Tem que enfatizar isso muito bem. Olha aí a rainha da permuta. Não, gente, é verdade. Quem já foi lá sabe o que eu tô falando. E por falar em permuta, hein, onde eu vi você ontem à tarde, a vida do rico, gente, é diferente. Eu quero mandar. A vida do rico é diferente. Um abraço. O rico, ele quer mostrar. E o pobre aqui quer ver. Aí eu fico vendo assim, olha. Se fosse você, você ia pra onde? A sua pauta? Pra lá. Não, as suas pautas que costumam chegar pra você. Ah, pra mim é... Nossa, daqui a pouco vocês vão ver onde eu tava. Daqui a pouco vocês vão ver. Gente, um abraço pra turma do Aqualinda. Ontem, nossa equipe, eu e estivemos por lá. Dois anos de Aqualinda. Vai ser a maior festa que eles vão fazer pra vocês. Pra nós, né? Tanto aqui do MS, quanto a galera de São Paulo, o pessoal de Andradina, enfim. Brasil, né? Brasil. Nossa, tem gente até de fora que vem, fora do país, que vem visitar o Aqualinda. Então, se prepara que semana que vem a gente traz tudo pra vocês. Quem que tava lá, né? Antes de todo mundo. Eu, minha amiga Tatiane Moraes e também minha amiga Isabelle Rancan. A vida do rico é diferente, né, gente? Você que é o rico. Você que vai dividir. Olha, a pele do rico. O cheiro do rico. Você que vai dividir comigo. O rico, ele quer mostrar. O pobre quer. Não, isso é trabalho. Já precisa trabalhar com o que você ama. Que delícia, né? É muito bom trabalhar, né? Vou mandar esse lado no meu trabalho. Você vê se é bom pra tosse. Não saia daí, porque no próximo bloco, né? É, né? Aí que você vai ver o bicho pegar, viu? Vem aí o pulseira de prata. É já, já. E as cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993184073. Aleia casa com seus sonhos. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Arraiá das Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Top 5 MSCAP. 5. Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4. Lendas só para a nossa região. 3. No MSCAP você conhece os ganhadores. Já são mais de 4 mil premiados. 2. Você compra no comércio do seu bairro. 1. Esse você conhece. Esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 20 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, 1 Renegade Sport mais 100 mil reais. Isso mesmo. 1 Renegade mais 100 mil. MSCAP. Ajude e concorra. Agora está na hora. O DBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado pela companhia nesta sexta-feira. E no quadro do TVC agora, Pulseira de Prata, que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. A terceira delegacia de Polícia Civil realizou uma operação na tarde de quinta-feira, lá no bairro Guanabara, para cumprir dois mandatos de prisão. Dois suspeitos de furtos a motocicletas e para cumprir mandatos de busca e apreensões. E durante a operação, foi descoberto que um dos investigados, né, participava de um esquema de tráfico de drogas. Veja só a capivara do elemento, né? Além de furto de motocicletas, também envolvido com tráfico de drogas. Quem conta pra gente todas essas peripécias do mundo criminalístico? Ele, Alfredo Neto. Muito bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Atirou no que não viu e acertou o que viu. Foi, assim, essa operação da Polícia Civil que mirava suspeitos de praticarem furtos de motocicletas entre as lagoas. Os dois suspeitos, que estavam sendo investigados pela Polícia Civil, tiveram aí um mandado de prisão aceito pela Justiça. Após a Polícia Civil pedir a prisão desses dois elementos, a Justiça autorizou e, assim, foi feita a operação da Terceira Delegacia de Polícia Civil para prender os dois homens suspeitos e também angariar provas probatórias aí contra esses dois suspeitos. Foi feito ali um mandado de busca e apreensão e também busca e apreensões que foram cumpridos pelos agentes da Terceira Delegacia de Polícia Civil que, durante essa caçada ali no bairro Guanabara, conseguiu localizar os dois. Os dois homens aí de aproximadamente 18 e 19 anos que foram localizados na residência de um dos suspeitos, o de 18 anos, os policiais, enquanto procuravam ali por provas para poder anexar ao inquérito policial que investiga aí os furtos de motocicletas entre as lagoas, os policiais se depararam com algumas trochinhas de cocaína e também de crack. Havia na residência desse suspeito 50 gramas de crack e essas trochinhas ali de cocaína, cinco trochinhas de cocaína, a qual o homem negou que seria dele e que ele teria recebido de um desconhecido para guardar ali na residência e ao ser questionado pelo delegado quem seria essa pessoa, dona desse entorpecente, o mesmo preferiu não contar mais nada à polícia, permanecendo em silêncio. Esse de 18 anos, além dos crimes de furtos de motocicletas, a qual está sendo investigado, também vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Já o comparsa dele vai responder pela suspeita de crime de furto de motocicletas entre as lagoas. Após a elaboração do boletim de ocorrência, ambos foram trazidos aqui para a carceragem da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde ficaram à disposição da Justiça. Muito bem, Alfredo. Daqui a pouco você volta, Alfredo, para a gente falar um caso de agressão. Porque agora, já sabe, né? Neste momento, a dona Mari vai trazer para você aí uma notícia muito boa. Sábado tem, mas domingo é domingão, hein, dona Mari? Não, domingão, eu costumo dizer que a galera do Mato Grosso do Sul pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande e pode faturar prêmios, porque é muito mais fácil, gente. É da região, é do nosso estado. Então, olha, é muito mais fácil de concorrer. E os prêmios, meu amigo, olha, é de tirar o chapéu. Confira. O MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Top 5 MSCAP. 5. Ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. 4. Lendas só para a nossa região. 3. No MSCAP você conhece os ganhadores, já são mais de 4 mil premiados. 2. Você compra no comércio do seu pai. 1. Esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 20 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, um Renegade Sport mais 100 mil reais. Isso mesmo, um Renegade mais 100 mil. MSCAP, ajude e concorra. Gente, domingo tem sorteio aqui ao vivo e você pode estar assistindo aí para ver se é você que ganhou ou não um Renegade mais 100 mil reais. Israel Espíndola, conta. É um prêmio bom ou não é? Você é doido? É ótimo. Pensa um carro zero, mais 100 mil no bolso. Nossa, só o MSCAP. E o diferente do MSCAP é porque ele é regional. Ou seja, as chances da gente aumenta muito mais. E por falar em chances, veja só. A dona Mari conheceu uma sortuda aqui de Três Lagos que levou para casa 15 mil reais. Mari. Fala galera, tudo bem? Olha só, como vocês podem ver, estou aqui no aplicativo do título de capitalização que todo mundo ama, que é o MSCAP. Por quê, gente? Porque nós estamos no mês de junho e já é terceira semana do mês, certo? Essa terceira semana do mês, nós tivemos prêmios principais sorteados aqui para Três Lagoas. Pois é, os sortudos são todos aqui da nossa cidade, que é pé quente. E ó, aqui ao meu lado já está a Maria Cristina, que faturou essa semana 15 mil reais. Maria, conta para a gente qual que é a emoção de receber uma ligação do MSCAP. Eita, eu estava no sítio, né, e me ligaram, eu fiquei muito feliz, eu falei, será que eu ganhei? Meu marido falou, atende, o que foi? Alguma coisa, né, você está ligando? Aí eu atendi, a moça falou que eu ganhei o terceiro prêmio. Olha! Aí eu... Gente, emocionada! E nós que estamos aqui com ela também estamos emocionados, por quê? 15 mil reais, gente, ela faturou ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande. E você sempre comprou, né? Você comprava de ti, aqui o título mesmo, e aí depois você começou a comprar pelo aplicativo. É, eu sempre comprei. Aí a minha amiga falou bem assim, compro pelo aplicativo, que é melhor, porque você não precisa estar em um lugar, caçar, onde vai comprar. Eu abaixei o aplicativo e é a minha oitava vez que eu compro no aplicativo. Olha aí, gente, só não ganha quem não compra e quem não ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Aqui na minha mão já está o título do próximo final de semana, que tem um Jeep Renegade e também 100 mil reais. Esse é o prêmio principal, viu? Porque tem mais sorteio aqui, ó, 10 mil reais no primeiro sorteio, mais 10 no segundo e 15 mil no terceiro. Gente, vale a pena. Vale ou não vale, Maria? Vale a pena. Já comprou o seu título dessa semana? Vou comprar de novo. E vai comprar pelo aplicativo? Vou comprar pelo aplicativo. Gente, aplicativo, você pode vir aqui também no ponto de venda principal do centro de Três Lagoas, adquirir o seu título em mãos. Tem também do Hiperpix, que você pode pagar com o Pix. Você está aí andando, de repente você pega um título e já consegue acertar aí pelo Pix, né? E também faça igual a Maria Cristina, que comprava nos pontos, mas para facilitar no dia a dia, baixou o aplicativo no celular dela e pela oitava vez ela faturou 15 mil reais. Já sabe o que vai fazer com essa grana? Vai reformar a minha casa. Olha a reforma da casa garantida e os pacientes do Hospital do Amor de Campo Grande também garantido aí toda ajuda. Então, gente, corre, não perde tempo. O MSCAP é regional, por isso é muito mais fácil de ganhar. E aqui na TVCHD Canal 13.1 tem sorteio todo domingo a partir das 9 da manhã. Então, corre, não perde tempo e boa sorte. Parabéns, Maria. Obrigado. Não vou caminhar não. Muito bem, parabéns, Maria. 15 mil reais, gente, sinceridade, viu? Olha, se cai 15 mil para mim, meu amigo, já dá uma força imensa. Parabéns, gente. Títulos de capitalização MSCAP. Lembrando que o sorteio é ao vivasso aqui na TVC Domingão a partir das 9 horas da manhã. Boa sorte. Voltamos para o mundo criminalístico. É, uma adolescente, 17 anos, que mantinha um namoro com um homem de 19 anos, foi espancada pelo namorado após o cidadão desconfiar que a novinha estaria traindo ele. E desferiu socos, chutes e é claro que a vítima procurou Adan. Alfredo Neto ao vivo comigo, direto da DEPAC, para contar mais esse caos. Alfredo. É, Israel, a mulher procurou ontem a polícia civil para poder denunciar o agora ex-namorado após essa sessão de espancamento. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso teria acontecido por volta de 1h30 da madrugada, quando o homem de 19 anos teria acreditado estar sendo traído pela namorada de 17 e passado a agredir a mulher com socos, chutes e também com empurrões, a qual a vítima acabou caindo e sendo ali ainda agredida pelo homem. Depois de passar aí o período da madrugada e manhã, a vítima procurou à tarde a polícia civil, aonde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal, violência doméstica. E o caso vai ser investigado pela Adan, Delegacia de Atendimento à Mulher, que toma conta desses casos de violência doméstica e já está preparando um inquérito para ouvir esse acusado, esse suspeito dessa agressão contra esta adolescente de 17 anos, a qual ele mantinha um relacionamento. Casos como esse, infelizmente, Israel, temos aí diariamente noticiados, tanto aqui no TVC agora como também no RCR Notícias, aonde mulheres acabam sendo agredidas pelos companheiros das mais variadas formas e dos mais baixos motivos, não importando qual seja. Infelizmente, essa adolescente que está prestes a entrar na maioridade penal, já com relacionamento conturbado, acaba vivenciando na prática os índices de violência doméstica que, infelizmente, noticiamos e a cada dia vem aumentando em nossa cidade por conta dos registros policiais a qual esses homens acabam submetendo as companheiras, namoradas, esposas aos índices de violência, a qual noticiamos diariamente. Infelizmente, mais uma vítima de violência doméstica. Por sorte, as lesões não foram graves, apenas hematomas, dores pelo corpo a qual essa vítima acabou tendo aí após essa violência doméstica. O caso, agora, segue pela Dan para investigação, para fazer o levantamento de informações junto a esse acusado para ver se será feito o iniciamento ou não desse homem de 19 anos, Israel. Que situação, hein, Alfredo? Que situação! 19 anos, 19 anos, vai ter que responder esse processo com a justiça. Alfredo, sexta-feira, meu amigo, já sabe, hein, pessoal aí querendo aproveitar as festas, mandando quem estão para cima, quem estão para baixo e aprontando, hein. Bom serviço para você, viu, na segunda-feira você conta para a gente aí o resultado de mais um final de semana. Obrigado, Israel, ótimo final de semana a todos. Esperamos que nessa festa junina, a qual o pessoal vai se divertir aí, use a fogueira somente para poder representar aí a festa junina ou que então seja apenas para compartilhar o momento feliz com os amigos e familiares e que tenhamos aí um final de semana tranquilo no setor policial para que todos, na segunda-feira, possam voltar ao trabalho, possam voltar à rotina normal e assim correr atrás dos sonhos e também realizar aí as expectativas planejadas, Israel. E que a quadrilha, Alfredo, seja apenas da dança, né, que não sejam essas quadrilhas que vêm atuando aí aqui em Três Lagoas. Muito bem, agora quem chega por aqui é ela, dona Mari Verdam, sempre com um recado especial para você. Pois é, e o recado de agora é Instituto Visão Solidária que cada dia da semana tem uma promoção esperando por você. Então, olha, além de ser mais barato que ótica, tem muitas promoções rolando por lá. Olha só. Olá, o Instituto Visão Solidária está com promoção o mês todo para você. Por exemplo, na segunda-feira, fazendo qualquer lente conosco, você ganha gratuito tratamento antirreflexo. Na quarta-feira, as nossas armações estão com 50% óculos. Quinta-feira, acima de R$ 400, você ganha um óculos de sol. Instituto Visão Solidária. Estamos localizados na rua João Carrato, 208 no centro. Mais barato que ótica é só aqui no Instituto Visão Solidária. Olha, eu estava com saudade de você, né, Nayri? Passei aí essa semana, chegou mais novidades, mais novidades em armações de óculos, tanto de grau quanto de sol. Então, gente, fica aí o recadinho para vocês passarem lá. Cada dia da semana tem uma promoção aí, você se encaixa, e é naquela que mais te chamar a atenção. E não deixa de passar no Instituto Visão Solidária, no centrão, aqui de Três Lagoas. Porque é mais barato que ótica. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdã. O Atlas da Violência aponta Três Lagoas como a terceira cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul. O estudo foi publicado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Confira a reportagem. Lágrimas, olho fundo e desânimo. Assim está sendo a vida de Maria Geralda Rodrigues, de 50 anos, desde fevereiro deste ano, quando o filho dela, Gabriel Ferreira Rodrigues, de 26 anos, foi assassinado na porta de sua residência, no bairro São João, em Três Lagoas. Muito abatida e sob efeito de remédio controlado, a mãe mostrou para a nossa equipe de reportagem onde o filho estava sentado quando o motoqueiro chegou e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra Gabriel. Inclusive, um dos disparos acertou o portão. Muito abalada, ela não consegue esquecer a cena onde o filho, alvejado, pedia para o socorro. Ele tinha saído, chegado, voltado, sentado aqui na frente, e eu tinha entrado para conversar com o meu marido, que tinha acabado de chegar de viagem. Aí, quando eu estava no fundo, eu vi os disparos, não eram oito horas ainda, uns dez para as oito, por aí, que eu escutei os disparos, que eu escutei o grito dele gritando, mãe, que eu vi que era ele, eu escutei a voz dele, e meu sobrinho gritava, tia, tia. Quando eu cheguei no portão, ele já estava caído aqui no portão. A mulher suspira fundo, pois a dor de perder o filho ainda é recente, e conta que ao vê-lo caído e alvejado, entrou em desespero. A única coisa que eu fiz foi ajoelhar e pegar, coloquei na cabeça dele aqui, e ele segurava demais esse braço meu. Ele não soltava, ele não queria ninguém perder, era só eu. E nós conversava, ele conversava comigo. Ele conversava, teve um momento que ele pediu para morrer, teve um momento que ele pediu para o meu marido, Carlinho, Carlinho, me mata, pega um pau na minha cabeça, me mata. Ele pedia para morrer aqui no portão, porque ele estava com muita dor. E socorro, não chegava, não chegava a polícia, não chegava ninguém. E afinal, socorro não veio, demorou muito para chegar, muito, muito. Levou 40 minutos para uma unidade de socorro chegar até a casa do Gabriel, onde ele foi alvejado com cinco tiros, e depois disso, foi trazido para cá, para o pronto-socorro do hospital, onde no dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Gabriel Ferreira Rodrigues era conhecido como Lebrão, estava envolvido com o tráfico de drogas. A morte de Gabriel é mais um caso que entra para uma triste estatística que revela a violência em Três Lagoas. De acordo com dados da SEJUSP, Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, aponta que em 2024 já foram registrados seis homicídios. Em 2023, foram 16 casos. Em 2022, 15 homicídios. E esses dados serviram de pesquisa para o Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que divulgou o relatório onde mostra que Três Lagoas é a terceira cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Dourados e Campo Grande. O relatório atualizado mostra a violência no Brasil. O trabalho é feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em Três Lagoas, a SEJUSP não autorizou nenhuma instituição de segurança pública comentar sobre o Atlas da Violência. Enquanto isso, famílias choram a perda de seus entes queridos. Difícil demais. É muito difícil. Muito. Não está sendo fácil, é difícil. Muito difícil. Não é fácil você perder. Perder um filho, perder uma mãe, perder um filho da forma que eu perdi meu filho aqui na minha frente. Uma tristeza, né, gente? Independente do que aconteceu, mãe sempre é mãe. E o estudo aponta as violências dos homicídios. Né? Está aí. Três Lagoas, terceira cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul. Mari Verdana. Ei, você, Três Lagoense, você sabia que a sua vez de ter a experiência a Claro Fibra com uma oferta imperdível chegou? Pois é, chegou aqui pra você 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo. 500 MB por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveita essa oferta imperdível. São 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa não, né? Pega o seu telefone agora e ligue para 0800 720 1234 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. consulte condições de aquisição. Vem comigo, Natan, porque olha aí, a gente está chegando para ver os nossos internautas no Facebook. Exatamente. Vamos para o Facebook do JP News. A creonice Gregório da Silva está mandando bom dia, Israel e Mari um ótimo final de semana. Marilói Ferreira, boa tarde, Mari e Israel. Boa tarde, Mari. Seja bem-vinda aqui, viu? A Marinalva Alves também, bom dia, Deus abençoe o nosso dia. Beijo, amém. Amém, Marinalva, muito obrigada pelo carinho e audiência. Pra Vinha. A Flavinha, diretamente lá do Facebook da mamãe, mandando bom dia pra mim e pra você, Israel, que já participou ganhando cinema. Do sorteio e tá aí torcendo. Eu tô torcendo também. Tomara que você ganhe. A Simone Lúcio, que é a Flavinha também mandando aqui. Aqui a Thelma tá mandando assim, boa tarde, o vizinho da minha mãe resolveu que todos os dias é dia de colocar fogo em lixo. Ela liga no órgão responsável e ouve do atendente, minha senhora queimadas está na cidade toda e ninguém vai verificar. E o idoso que lute com a fumaça e comprometimentos que ela terá com a saúde do mesmo. Boa tarde, Mário. O Israel já faz três semanas que a minha rua tá sem luz. Eu ligo lá e eles não vêm arrumar aqui. Você tinha pedido pra ela te mandar mensagem, né? Você fez a foto que eu te pedi? Se você fez a foto... Tô aqui, tô... Eu esqueço também de falar com ela e a Elaine. Ó, ela mora lá no Vila Alegre. Vamos fazer o seguinte, Elaine. Já vou entrar em contato contigo, tá? Já segura aí que eu vou entrar em contato contigo aí. Pelo Facebook mesmo. Vou chamar pelo Facebook pra gente conversar. Ô, gente, agora esse aqui da Thelma é complicado, né? Thelma, eu não sei qual que foi o órgão que você ligou, mas entre em contato, passa direitinho as informações pra gente que a gente vai averiguar isso daí, porque é muito complicado e queimada é crime sim. E nós e todas as pessoas aqui, né? De Três Lagoas, poder público, sabe o quanto, né? É errado. Então entra em contato com a gente, manda todas as informações com quem você falou, onde você ligou, que a gente vai averiguar certinho. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Exatamente. A Elaine Cristina já falou, a gente vai conversar com ela aqui sobre essa questão da falta de luz lá no Vila Alegre. Olha, tem mais. O Silvério, uma boa tarde a todos e um ótimo final de semana. A Maria Aparecida mandando bom dia. Beijo. A Dorcelina Rodrigues mandando boa tarde. Beijo. Sejam muito bem-vindas por aqui, viu? Olivia Garcia Dias, bom dia, Marisrael. Olivia, beijo pra você também. E a Simone, a Flavinho e a Marisrael, já participei, esqueci de mandar um beijo pra minha mamãe e o papai. Sábado ele faz 10 anos de casado juntos. Olha! Que lindo, Flavinha! Manda um beijo pra sua mãe, pro seu pai e que Deus continue abençoando a união dos dois. Muito bem. Ai, que fofura, gente. Vamos lá pro Cultura FM e o Eclife Greblumnas. Boa tarde, saludo para vocês aqui. Começou o inverno com chuva lá no Uruguai, em Montevidéu. A Sueli Fernandes, bom dia! O Riba Mar de Souza, lá do Macapá, batendo ponto conosco aqui. Obrigado, Riba! Um abraço, Riba! A Luciana Menezes também, mandando um emoji aí. Ai, cachorrinho, fofinho, tudo de bom. Um abraço, Luciana, beijo! Beijo! A Eveline Faria Celestino, tudo, 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 tudo. É, Eveline, tudo isso que você está mandando aqui é lá no WhatsApp, tá bom? Põe o WhatsApp aqui, diretor. 3509-7500. Põe o WhatsApp aqui, diretor. A Michele Rio Rio, bom dia. A Michele Rio, bom dia, bom final de semana a todos. O Eric de Souza, bom dia, sou de Nova Alvorada do Sul, mas estou com saudade de Três Lagoas. Boa, Eric! É, e seja muito bem-vindo! O Agnaldo Souza, mandando um bom dia, e o Pedro Henrique, bom dia, eu e minhas filhas estamos, né, a Eloá e a Sara acompanhando. Pedro, o Eloá e Sara também, um beijo pra vocês. Galera, é o seguinte, pra concorrer aí o ingresso pro cinema é aqui, tá? Ó, ó, aqui, ó. 3509-7500. Tudo! Só vai mandar isso aqui pro WhatsApp, beleza? Rápido intervalo e eu volto já. Não saia daí. Ei, Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são casa dos sonhos a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia casa com seus sonhos. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções, todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Arraiá das lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arranhar de ofertas lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra! Sorteio ao vivo no TVC agora! Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. De volta com o TVC agora desta sexta-feira. Como a premiação milionária, o sorteio da Quina de São João será realizado neste sábado. E o que você faria com 220 milhões de reais? Confira! Para quem sonha em se tornar um milionário, a Quina de São João é um dos sorteios mais aguardados do ano. Com um prêmio desse calibre, a Quina de São João transforma a vida de um ou possivelmente de diversos ganhadores de uma hora para outra. Não se trata apenas de um jogo, mas de um evento capaz de mudar destinos. E o engenheiro de produção, Josimar do Santo Silva, já tem em mente o que pretende fazer caso ganhe essa bolada. Eu tenho duas filhas pequenas, uma de 5 anos e uma de 10 meses. Seria uma boa poupança para o futuro delas, com certeza. Dá para fazer muita coisa, né? Dá, dá para construir, dá para colocar em prática e os sonhos que estão na cabeça a gente não consegue colocar em prática. Você vai jogar a aposta simples ou vai apostar no bolão? Eu vou fazer as duas, uma de cada, né? Vamos tentar, vai que dá certo, né? Torcer, né? E o proprietário dessa lutérica, Enio Xavier, destaca que o valor pode aumentar. 220 milhões e deve passar desse valor, tá? É um jogo muito bom e lembrando que aqui em Três Lagunas nós acabamos de ganhar agora há pouco, mês retrasado, a gente ganhou um prêmio de 11 milhões aqui na nossa cidade. Então o prêmio está rondando a cidade e a Quina é um jogo muito bom para se jogar. Ela paga prêmio a partir de Duque. Mas como é que se joga na Quina? Você tem que marcar cinco números dos 80 e você pode jogar até 15 números e a gente tem bolões também especiais que começam com seis dezenas até 15 dezenas. Este é o maior prêmio pago já na Quina de São João e embora o dia de São João é comemorado no dia 24 de junho na próxima segunda-feira o sorteio vai acontecer neste sábado. É sim, esse é o maior valor já pago na Quina de São João de todos os tempos. É o maior prêmio já que a gente tem a ser sorteado este ano é o maior prêmio já de todas as épocas dela. E outra coisa só lembrar as pessoas que as pessoas estão fazendo confusão. São João é dia 24 São João é dia 24 só que o sorteio a Caixa trouxe porque em termos de estrutura de organizacional trouxe para o dia 22 que é no sábado é quando as pessoas vão jogar no sábado na segunda-feira é um dia mais complicado então o sorteio é no sábado. Enio dá algumas dicas para quem está pretendendo se tornar um milionário. O jogo é uma coisa muito... você pode fazer um jogo com estudo você pode melhorar as condições tem alguns números que estão escondidos há muito tempo na Quina que é bom você colocar ela nos seus jogos é bom você ter ele ali tem os números que mais saem mas tem os números de meio a Quina tem 80 números mas a probabilidade dela de se levar ao prêmio é mais fácil duas vezes mais fácil do que se ganhar a Mega e tem outra vantagem na Quina a Quina custa 2,50 a cada aposta aposta com 5 números é 2,50 e aposta com 15 números 7,507,50 então você pode fazer a aposta desse leque você pode fazer de 5 números até o total de 15 números claro que cada um tem um preço mas a dica que a gente dá é o seguinte é sempre faz um estudinho de jogo tem muita gente que joga data tem muita gente que vem aqui marca aleatoriamente mas sempre é você bom dar uma estudada eu indico sempre um site chamado Loterias Mobile esse é um dos melhores sites para você fazer estrutura de jogo para fazer estudo de jogo é o melhor site que tem é um aplicativo eu já fiz a minha aposta se o engenheiro que é o engenheiro fez você acha que nós aqui da classe média ia ficar de fora olha o zóio gordo ali olhando corta rapidão diretor só corta não nem deixa pelo amor de Deus olha o dedinho dela querendo ficar rica mas eu não não vai só eu só Mari Verdana Mari Verdana olha só cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza você já sabe né não é luxo não gente é necessidade e claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado e o salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação esfoliação hidratação e massagem relaxante por apenas presta atenção por apenas 130 reais o salão Morena Mulher né com promoções e preços que cabem no seu bolso pra deixar você ainda mais linda e agora relaxada corre lá no instagram arroba morenamulher3l ou baixe também o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso aqui em Três Lagoas no shopping Israel muito bem e atenção aos profissionais da área médica que buscam por oportunidade na costa leste do estado o Emossu está com vagas abertas para atender a demanda das unidades de Três Lagoas e de Paranaíba confira na reportagem de Emerson Willian esta semana o governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial o edital do processo seletivo para a contratação de profissionais médicos com registros que irão atuar no Emossu são oito vagas disponíveis para o estado sendo três para a capital Campo Grande duas para Dourados e uma para as unidades de Ponta Porã Paranaíba e Três Lagoas a coordenadora da unidade Três Lagoense Karine Barros explica quais funções o profissional deve desempenhar no dia a dia essas vagas de médicos são para atender uma necessidade de ter médico durante todo o atendimento aqui do Emossu e eles são para realizar triagem clínica aquela parte da entrevista médica que antecede a doação triagem é de fundamental importância como todos os demais processos porque são o processo de triagem que seleciona se o doador está ou não apto para realizar a sua doação até mesmo esse profissional também irá atuar no atendimento de primeiros socorros caso haja necessidade O processo seletivo vai usar como critério a avaliação de currículo do candidato que será classificado ou eliminado de acordo com a pontuação irão contar como pontos os diplomas de mestrado doutorado ou pós-graduação além de experiência prévia na área e participação em cursos com certificação O salário para este profissional é de 3.118 reais mas com os adicionais de benefícios ele chega a 5.624 reais com uma carga horária de 20 horas por semana O cargo é de provimento temporário como explica a coordenadora O processo seletivo por tempo determinado não serão funcionários de carreira O processo seletivo tem a validade de um ano e pode ser renovado caso haja uma avaliação de necessidade As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela central de concursos da Secretaria de Administração pelo site concursos.ms.gov.br Os interessados têm até o dia 24 de junho para finalizarem as inscrições e encaminharem as certificações necessárias Os resultados serão publicados no dia 12 de julho A previsão é de que a convocação para a contratação ocorra no dia 29 do mesmo mês Está aí aberto então boa sorte aos candidatos Isso mesmo E por falar em boa sorte Vamos de sorteio porque Não é para você chamar que rufem os tambores porque ele lá já avisou É, eu sei me perdoe é que é mais forte do que eu E é tão legal a gente fazer É, muito bom ficar aqui assim mas tudo bem Mas ele Não, não esse aqui Ele ali o diretor brabo virado no cachorro Não, o cachorro não é brabo não E não fala assim não do diretor O diretor você está vendo né Você está vendo né diretor I love you o diretor faz o coraçãozinho para o diretor para acalmar o coração dele I love you o diretor Viu Para tranquilizar Fique de olho o diretor O coração desse fofo Ele é lindo demais Muito fofo Beijo para você diretor Mas que é brabo virado no cachorro Bravo Vamos lá então querido diretor Processando nosso computador Olha aí Por favor Cristiane Souza da DMS Fibra A Jenny Neide Comercial Mariano O Everon Nunes Santos Estoque Materiais De Construção Valesca Silva Pedri Lado Morena Mulher Sandro José De Freitas Da Ener3 Melina De Vila Silva Colégio Êxitos Matheus Piovam Da Vidro Box Diele Claudine Ribeiro Monegate Suco Prats A Nádia Missael Santa Maria Do Açaí Super Frutos E a Adria Garcetti Do Bom Bife Olha aí gente Então vocês foram Selecionados Para a próxima Gincana Nós temos mais sorteio Daqui a pouco? Tem mais um né diretor? Sim Temos mais um Se você ainda não foi Sorteado ainda Calma Calma Quem sabe vai ser No próximo bloco Cruze os dedos Tenha fé Se você comprou Você já tem muita chance De concorrer É tão bonito Ver você falando isso É É verdade Por que eu não ganho então? Porque você não pode Dessa promoção Você não pode Outras coisas Dona Maria Ah eu não sei Tem títulos de capitalização MSCAP Sim Tem o sorteio Da Quinta de São João Aham Eu não sei Eu também não ganhei Até agora Quem sabe é pra nós dois Ganhar junto Entendeu? Por isso Se a sorte não tá comigo Ela não tá com você Por quê? Se a sorte não tá com você Ela não tá comigo Por quê? Porque nós é parceiro Entendeu? Ou a gente ganha junto Ou a gente não ganha Quem não ganha Eu vou ganhar Não saia daí queridão Já volto com o TVC Agora É já já Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Pra sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Pra quem é tudo pra você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica E panificadora Shopping do Pão Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua Casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Aleia Casa Com seus sonhos Vendeu seu veículo antigo E vai comunicar a venda? Comprou um novo E precisa fazer o primeiro emplacamento? Com o Detran MS Você faz os dois Num piscar de olhos É pra terminar aquela história De amor sem dor de cabeça No futuro Com os sinistros e multos E começar uma nova paixão Com tudo certinho Daquelas que a gente faz até placa Pra contar a novidade Acesse o portal Meu Detran E faça tudo por lá Piscou? E o Detran MS resolveu Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito Pra fazer dar certo Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidrobox Conta com uma equipe de profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas De cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande O 5 MSCAP 5 Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 Vendas só para a nossa região 3 No MSCAP você conhece os ganhadores Já são mais de 4 mil premiados 2 Você compra no comércio do seu bairro 1 Esse você conhece Esse você confia No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais E no quarto sorteio 1 Renegade Sport Mais 100 mil reais Isso mesmo 1 Renegade Mais 100 mil MSCAP ajude e concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verti Flora Onde você encontra Vários Muitos tipos de ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verti Flora Realiza serviços Tem anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduardo A Verti Flora Sim vai ter braços abertos Para receber você E o endereço certo É aqui Na Verti Flora Está se programando Para viajar Ou vai rodar Pela cidade Precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em postos de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Maresias E Maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Muito bem senhoras e senhores De volta com o TVC agora Sempre agradecendo a sua companhia Neste horário Vem pra cá A campanha de vacinação Contra poliomielite Se encerrou na semana passada Essa foi a última campanha Da vacina da gotinha Que vai ser substituída Apesar de não atingir A meta de cobertura De 90% A saúde municipal Acredita que a campanha Foi satisfatória Emerson Willian A campanha de vacinação Contra a poliomielite Se encerrou na semana passada E a gente vai saber Os resultados dela A partir de agora Conversando aqui Com a Fernanda Nery Que é enfermeira Da Central de Minisações Que vai falar pra gente Fernanda O resultado da campanha De vacinação Contra a poliomielite Foi positivo Ou foi negativo Segundo a avaliação Da Central A campanha da poliomielite Ela teve um período De 27 de maio Até o dia 14 de junho Eu sempre digo Que é uma oportunidade Da unidade de saúde Estar conversando E verificando A situação vacinal Daquela faixa etária Então eu sempre digo Que é sim positivo Mesmo os números Não forem Tão grandes Não batendo a meta Que era de 90% Mas nós conseguimos Atualizar outras vacinas Do calendário No público-alvo De 1 a menor de 5 E também A oportunidade simultânea Com o pai Com o responsável Para falar Sobre a importância Da vacinação Em Três Lagoas Nós chegamos perto De 40% As unidades escolares Então isso é muito importante Porque é uma vacinação Coletiva De uma maneira única Então sim As ações São bem Fortalecem A nossa imunização Mas apesar Mas apesar de não ter Cumprido a meta A vacina Ela continua disponível Nas unidades de saúde Isso mesmo A poliomielite Ela inicia Com 2, 4, 6 meses E depois com 1 ano E 3 meses Que seria a gotinha E 4 anos Ela continua sim Para o público Que está dentro Da faixa etária E aí Depois Nesse segundo semestre Segundo o Ministério da Saúde Vai ser incluído Neste calendário Vai substituir Na verdade A vacina da gotinha A vacina injetável É isso mesmo A VIP Que a gente fala Que é a polio injetável Ela vem para substituir A gotinha Com 1 ano E 3 meses E 4 anos E acreditamos Que seja agora No segundo semestre De 2024 Com essa informação Como não foi cumprida A meta ainda Quais são os esforços Agora que a Central de Imunizações Pretende fazer Para que seja atingida A meta até o final do ano Nós entramos na estratégia Agora de movimento De estratégia de vacinação Que agora é a verificação Dessa população Da faixa etária Para ver como que foi A questão da atualização vacinal E ainda assim Buscar essas crianças Que não foram vacinadas Com a rotina Agora a nossa campanha É em relação à rotina Certo, Fernanda Muito obrigado Pelas informações A respeito da vacina Da Apolio Meia Elite Você também encontra No nosso portal RCN67.com.br Assim como outros assuntos Relacionados à saúde pública Aqui do município De Três Lagos Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigado Emerson Pois é Daqui a pouco A gente vai dar um pulo No portal RCN67 Que traz todo o calendário De vacinação Também temos Ofertas de emprego Basta acessar aí Enquanto isso Preste atenção No recado Da Dona Mari Verdan Olha só More em um dos bairros Com maior desenvolvimento Aqui em Três Lagos Viu gente Você pode garantir O seu lote A partir de 360 metros quadrados Pronto Para você construir Lá no loteamento OT Isso mesmo Seja para você morar Ou investir O que vale a pena É aproveitar as parcelas É que estão A partir de 499 reais Em um bairro Localizado Apenas 5 minutos Do centro E é próximo De comércio Serviços E de tudo Que você E a sua saúde E a sua família Precisam O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos Para você construir E as parcelas Estão a partir De 499 reais Visite o stand Que está lá no supermercado Tomé 2 Ou também chame O pessoal no WhatsApp O DDD é o 173311 2901 173311 2901 É o loteamento E a vive Loteamento OT E a vive empreendimentos Aqui em Três Lagos Realizando o seu sonho Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Vamos dar um pulo Lá no portal RCN67 Saber o que é destaque No portal Agora Aqui na tela Meu amigo Acesse aí Muito bem Além de você poder acompanhar O TVC Agora Com transmissão ao vivo Por aqui também Você fica por dentro Das informações Campo Grande Três Lagos Parecida Boada Paranaíba Enfim Vamos lá então Subindo aqui para mim Diretor por favor Muito obrigado Mais um Mais um Mais um Mais um Muito bem Três Lagos É a terceira cidade Mais violenta Acabamos de assistir Essa reportagem Já está no nosso portal Arraiá da Igreja Sagrada Família Será sábado No bairro Jardim dos Ipês Então não perca Força Tática Cumpre mandado de prisão Durante a abordagem De rotina Lá no Orestinho Encontros de carros antigos Será neste sábado e domingo Lá no Balneário Vamos com mais informação Do portal Tá bom Você acesse aí Rapidão Já fica sabendo Tudo 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 O que acontece No portal RCN67 Olha Você sabe Que aqui no TVC Agora É promoção E também Tem informação E também promoção Então Preste bem atenção Que você pode ganhar Um milhão de reais Não é isso mesmo Mari? É isso mesmo Esse recado Vai pra você Minha amiga Dona de casa Meu amigo Dono de casa Porque olha Você já imaginou Ganhar um milhão de reais E milhares de prêmios Instantâneos De 700 reais Ó Com a promoção Do Comfort 2024 Isso é possível E olha só O seu amaciante Comfort Pode sair de graça Você pode ganhar Até 30 reais De cashback Via PicPay Você quer saber como? Envie a palavra Comfort Para 6735097500 E garanta o seu link Pra participar Gente Vocês podem ganhar Um milhão de reais No final desse sorteio Mas enquanto isso Você vai no supermercado Vai fazer sua compra Dá prioridade Por Comfort Você pode ganhar Até 30 reais Em cashback Via PicPay E também Com o cupomzinho Você vai pegar o cupom Da sua compra Vai fazer o cadastro Lá no site Nesse cadastro Na hora Você pode ganhar 700 reais Na hora Você já fica sabendo Se você ganhou Ou não E também Gosto de lembrar Vocês Pra guardar O cupom fiscal Porque vai Que você é sorteado Lá no final Dessa promoção Fatura Um milhão De reais Mas você já tem O seu cupom Lá Pra comprovar Que você fez O cadastro Que você participou Não perde tempo Não Já salva Aí o 3509-7500 Manda a palavra Comfort Que você vai Você vai receber O link E já participar Dessa promoção Vocês não estão Aqui no estúdio Infelizmente A gente não tem A tecnologia De cheiro Mas olha Esse daqui É o meu preferido Corre Vai fazer suas compras E participe Vem comigo Israel Espíndola Oi Você já está participando Dessa promoção Já também E eu também estou Dessa promoção A gente pode participar Adoro participar De uma promoção E por falar em promoção Sorteio A Casa dos Sonhos O último Dessa sexta-feira Exatamente Bora lá Dona Mari Verdam Processando Contador Processando E olha só Daniele Rufino Da Silva Na Alea Construtora A Maria Inês Solução já Ana Lília Martins Na Stop Car Jura-se Alves Dias Da Casa de Ração Celeiras MS Evelyn Lourenço Ribeiro Dos Santos Do Loteamento OT Milane Arcanjo Trilhas da Amazônia Antônio De Freitas Santos Da Multisoldas Os Marcadoso Alves Casa das Cores Cássia Maria Santos Do Espaço VIP E o Irlã Valério Posto Paraty Nikkei Olha aí Então esses são os pré-selecionados Da nossa promoção A Casa dos Sonhos Que em julho Teremos a próxima gincana E no próximo bloco E no próximo bloco Teremos o sorteio De um par de ingressos Para o cinema Então não saia daí É já já Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Top 5 MSCAP 5 Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 Vendas só para a nossa região 3 No MSCAP você conhece Os ganhadores Já são mais de 4 mil premiados 2 Você compra no comércio do seu paico 1 Esse você conhece Esse você confia No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais E no quarto sorteio Um Renegade Sport Mais 100 mil reais Isso mesmo Um Renegade mais 100 mil MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia 7 Pharma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia E qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticora Onde você encontra Vazos Muitos tifres Ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticora Realiza serviços Ante Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria A Verticora Tudo vai ser Brás aberto Para receber você E o endereço certo É aqui Na Verticora Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou o mercado De perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria Skincare E maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Tem bastante café aí Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café Não é nada Sabia que 3% do faturamento Investidos em propaganda Podem garantir o sucesso Do seu negócio? Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas Ter o melhor produto Ou serviço É preciso investir Em comunicação também É só 3% Que pode valer 100 Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E postos Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-zapo Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Vem aí O principal evento esportivo da região Segunda Corrida Unimed Três Lagoas É no dia 6 de julho Às 18 horas No Shopping Três Lagoas Corridas de 5 e 10 quilômetros E caminhada Atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação A Brasel Espaço Kids Acesse o site Recebedigital.com.br E faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio CAD Imed Foco Serviços E Unicred Eleva Estamos de volta E conforme prometido Vamos sortear um par de ingressos Para o cinema Da promoção Família É Tudo Essa tem tambor? Podemos Vai Tem Rosane Chacra Ferreira Final do telefone 3494 Exatamente, Rosane Você tem até 17 horas e 30 minutos Pra comparecer no grupo RCN Como documento Ah, mas vocês vão mandar pelo WhatsApp Isa Maravilhosa É tecnologia É o futuro Isa Maravilhosa O que você está falando? Rosane, vai chegar a mensagem pra você com o vale ingresso do cinema Fica de olho no WhatsApp então Olha que maravilha Gente, mais uma semana encerrando Parabéns Um ótimo final de semana a todos vocês Nosso tempo está estourado Beijo grande e até segunda Ó, beijo Muito obrigada pelo carinho de sempre E até segunda Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério YesCosmetics A beleza que importa É aquela que nos une BBC Agora A sociedade queixa por estar Agradecimentos a sua vida A verdade que está Agradecimentos a sua vida